Conheça os candidatos a deputados pelo MPLA. La UCA é uma obra construída por nós e para nós. Sou candidata a deputada do MPLA e peço o vosso voto dia 23 de agosto. Vota 4. Vota MPLA. Vota João Manuel Gonçalves Lourenço para Presidente da República. MPLA com o povo rumo à vitória. Vamos melhorar o que está bem e vamos corrigir o que está mal. Vota em João Lourenço para desenvolver. É 4 MPLA para mudar de cheio. No dia 23 de agosto, vota 4. Vota MPLA. Vota João Manuel Gonçalves Lourenço para Presidente da República. MPLA com o povo rumo à vitória. É 4, é 4, é 4, é 4.